A nova safra que está surgindo no futebol brasileiro com uma molecada muito talentosa e a gente já começa a pensar lá na frente em 2022, né, 2018 está aí, faltam 87 dias, mas teremos Neymar, teremos Gabriel Jesus, teremos Felipe Coutinho, ainda jovens e teremos muitos garotos que estão surgindo com uma idade muito boa e um deles é o Paulinho do Vasco, que está se consolidando em 2018, hein. São 31 jogos como profissional, 6 gols marcados, finalizações, preste atenção, de 43, ele acertou 40, 4 assistências, assistências para finalização, 20 dribles, 10. Ele entrou no lugar do Hildo, né, lesionado, e fez o gol da vitória contra o Botafogo. Que números aí, Edmundo? Ele mudou a cara do jogo ontem, né, ele, depois que ele entrou, tinha alternativa de velocidade e técnica pelo lado do campo e ele foi responsável direto pelas maioria, a maioria das jogadas ofensivas do Vasco e acabou sendo premiado com o gol, com o gol da vitória. Agora, a única coisa que tem que ser falada é que ele entrou no lugar do Hildo. Sim. E deveria ter sido expulso aos 3 minutos. Ele é, é, deveria ser titular, mas em função da... passou mal, não sei. Virose, é virose contra a universidade. Da virose que ele teve, ele acabou ficando no banco nesses últimos jogos, mas tem que jogar. O Zé Ricardo tem que arrumar um espaço para ele que desse elenco, apesar de ser o mais jovem, é o mais talentoso. É o caso do Vinícius Júnior no Flamengo com o Paulinho no Vasco? Não tem jeito que tem que jogar? A concorrência do Vinícius Júnior é maior e melhor, né? É maior e melhor. No Vasco, a concorrência não é tão grande, assim, tecnicamente. Sim, mas os moleques tem que jogar, né? Os moleques tem que ser titulares, né? Tem que jogar, tem que jogar. É isso, o Caçada. É, o Edmundo também tem razão. Vai amadurecer até mais rapidamente o Paulinho, porque não tem essa competição com outros jogadores. E a situação do Vasco também não é uma situação tão tranquila assim em relação ao elenco, né? Você perde uma peça, não tem a facilidade de reposição como tem, por exemplo, o grande rival Flamengo. Então, imagino que ao término de uma temporada, o Paulinho estará mais maduro do que o Vinícius estar nesse momento com a camisa do Flamengo. Esses jogos do Campeonato Carioca, no meu entender, terão uma importância muito grande para o Vasco na árdua missão que terá no Grupo 5 da Libertadores. Fará dois jogos fora contra Cruzeiro, Mineirão e Racing na Argentina. Então, claro, sendo uma competição de nível muito inferior, mas o Vasco podendo ir até uma final, podendo ganhar um título, isso aí no aspecto psicológico, no aspecto motivacional, pode acabar ajudando, né, PVC? Uma questão é você mudar ou transformar o calendário brasileiro. Enquanto não se transforma, o Vasco ser campeão carioca é você chegar para o teu filho e falar assim, filho, você é campeão. E aí você vai formar uma outra geração de vascaíno. Se não, você não vai. Se não o Vasco vai entrar no Campeonato Brasileiro, você em casa, vascaíno. O Vasco vai ser campeão brasileiro esse ano? Você confia que vai ser campeão brasileiro? É uma pergunta animal para a resposta animal, é isso? Não, o cara só vai dizer para o filho que o time é campeão, não vai explicar o regulamento. Não, tudo bem. O filho não vai entender. Não, a possibilidade do Vasco ser campeão em um campeonato de pontos corridos, ela é muito menor do que em um campeonato de mata-mata. Porque em mata-mata você conta com a ajuda da sua torcida, porque os jogos em casa fazem muita diferença e aí você conhece o seu gramado, tem a sua torcida. Por favor, o Vasco pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Estadual. O Vasco é mais provável que seja nesses campeonatos de mata-mata do que em um campeonato de 38 rodadas, porque não tem um elenco que possa suportar 38 rodadas. Mas pode também, né? Claro, o Vasco precisa se preparar para daqui a um ano, para daqui a dois anos, ter um time competitivo o suficiente para ser campeão brasileiro. O Palmeiras em 2012 estava na Série B e em 2016 era campeão brasileiro. O Fluminense em 2012 era campeão brasileiro e em 2013 estava sendo rebaixado, que acabou não sendo pelo caso do Everton com a H. Então, agora, realisticamente, hoje é importante ganhar o título estadual para o Vasco... Sem dúvida. Por causa dessa motivação, da autoestima... Para o Botafogo e para o Fluminense também. Também. Porque o Flamengo é o único que tem condições de disputar algo maior, assim, no primeiro momento. Por isso que eu disse que eu confiava e ainda confio que o Vasco possa, de repente... Não é loucura achar que o Vasco possa avançar nessa fase de grupos. Estou a ser delicada. Claro que pode. Sabe o que é que pode? Os dois não vão falar. Porque no ano que o Vasco foi campeão em 2008, que o Vasco foi campeão da Libertadores, ele perdeu os dois primeiros jogos. 98. Só que o time era esse. O primeiro é um... Era melhor do que esse. Mas essa é essa a expectativa. Porque eu sou analista, mas eu torço para o futebol brasileiro. Eu gostaria que Cruzeiro e Vasco avançassem. Acho difícil, Edmundo. Ou vai um, ou vai outro. Ué, eles decidem já na próxima rodada. É, mas é muito difícil os Luizê. E quem perder vai ficar numa situação extremamente delicada. E lembrando que quem ficar em terceiro pode ir para a Sul-Americana. É. Menos pior. Que também é uma competição. Menos pior. Importante. Vamos até a Rússia. Expediente Internacional Aberto. O País da Copa.